oi gente hoje eu tô aqui tô digitando vídeo aqui ó todo dia tá aqui eu desliguei tava digitando o vídeo meu irmão tá ali ó aí se inscreve no canal desse notificações e bora para o vídeo eu tava aqui digitando o vídeo eu desliguei o computador que agora a gente vai gravar e aí a gente vai mostrar o que a gente brinca o que a gente faz a nossa casa agora a gente vai gravar o que a gente mais gosta de brincar eu amo brincar com essa moto aqui ó você olha é um bicho isso aqui que eu tenho que eu já aprendi de andar sem rodinha né que eu não sei se vocês já viram não sei se eu já digitei o vídeo é que eu andei sem rodinha né mas eu já digitei eu vou brincar com essa barba aqui também ó essa barba aqui e o carinho dela para o dia de Natal e a boneca verde dela e que que a gente faz eu quando eu acordo eu venho direto com o computador para para digitar vídeo porque né sempre eu posto vídeo no YouTube eu tenho que digitar porque eu digito para pagar o negócio ficar digitando pelo celular pelo celular pelo celular pelo celular mas eu peguei aqui mas eu quero te li um aconselho! que dalam rainha GPS que eu mandei x Mike a menina usado不要 Eu vou brincar também, de Nerf. E tchau! E tchau! Então, um vídeo! Será que ficou bom?